As festas de fim de ano estão chegando, e claro que queremos nos vestir bem e estar na moda. Seja no Natal ou Réveillon, um look novo sempre cai bem. Mas como a moda é democrática, renovar o que tem no guarda-roupa também pode. E nada melhor do que dar aquela voltinha básica aqui na região da 44, pra gente poder achar aquele look pro Natal, pro Réveillon. E aí você tá na dúvida, né? Eu quero aprender a me vestir, eu não quero comprar roupa nova, quero aproveitar que eu tenho em casa, tô com pouca grana. E aí, vamos aprender a nos vestir bem pro Natal e pro Réveillon? Pra ajudar a gente, a Miss Laine, que tá aqui dentro já me esperando, vai ajudar a gente com aquele look pro Natal e pro Réveillon. Miss Laine, fim de ano chegando, a gente quer estar bem vestida pras festas, né? Com certeza. É sempre importante e especial nessa época festiva, né? Onde você vai encontrar amigos, familiares. E também pra se encher de esperanças e energias positivas pra 2022. Vamos montar um look primeiro? Vamos, vamos montar agora. Aqui tem peças maravilhosas, super atemporais, que caem bem em muitas ocasiões diferentes. Temos aqui essas peças leves, né? Que é um tecido bem fluido, que traz um movimento legal, com cores, ao mesmo tempo um fundo claro, né? Que é bem a pegada fim de ano, mas ao mesmo tempo essas cores vibrantes, né? Que é aí a pegada do verão também, né? Já viemos aqui pra outra arara, o que você achou aqui? Essa proposta aqui, ela já é mais chique. Olha, ela tem um fundo preto. Isso aqui é aquela calça bem larga, né? Isso, bem larga, cos alto, é uma calça pantalona de cos alto, que ajuda muito também pra pessoas assim... Tipo eu, que a barriguinha não tá definida. Já que você tá falando, que ganharam assim uns quilinhos a mais aí na pandemia é excelente. Como o cos é alto, você pode jogar um cropped, que vai ficar elegante, confortável. Miss Laine, a gente já tá aqui agora numa coisa bem mais casual, aquela coisa bem mais despojada, bem mais à vontade. O que a gente consegue montar aqui? Como o Natal pede vermelho, mas também estamos no Natal, não tem problema nenhum usarmos cores vibrantes e também cores calmas como essas, olha só. Esse verdão aqui destacado, eu posso ir Natal, Réveillon? Pode, não há nenhuma regra que você não possa. Até porque nosso país é tropical, nós estamos entrando pro verão. Então fica super legal você usar uma cor vibrante, até porque as cores vibrantes, as cores fortes trazem a alegria, a esperança, né? Mas pra quem é mais discreto, fica legal também essas cores assim, mais calmas. Um look mais elegante, um look mais, falei assim, ah, eu vou num jantar de família, mas é um jantar mais chique. Vou num evento, num Réveillon, na casa de amigos, mas é uma coisa mais chique. A pegada aqui tá bem bonita, né? Tá, bem bonita. Esse é um modelo que super valoriza o corpo, tem os detalhes, dá uma alongada, né, por ser longo. E o legal é que você pode tanto jogar salto, quanto uma rasteira também. O branco, a gente já remete àquela coisa do Réveillon, mas que pode ser usado o ano inteiro, que é uma cor maravilhosa. E esse aqui tá bem aquela coisa assim, vou passar um Réveillon numa casa de eventos, quero ir mais chique, ou não, vou ali na casa com os meus amigos e quero ficar mais básica. Hoje a moda tá muito, ela tá muito acessível, né? Os estilos se misturam e se variam de acordo com os complementos. Esse look aqui, a gente pode tanto usar ele numa praia, quanto num evento mais chique. Vai variar nas mudanças dos acessórios. Posso brincar com as cores pelo fato dele ser branco, posso misturar tudo. Olha, ele tem renda, é um tecido bem gostoso, um acessório colorido, um mix de cores aqui, fica muito legal. E os homens? Pois é, a mislame está no reduto dela, porque afinal de contas, vestir homem é a especialidade de mislame. Falei, vestir homem foi o legal, né? Mas realmente, você tem esse seu lado aí da produção masculina, é o seu forte, né, mislame? Sim, hoje eu trabalho como personal style de alguns artistas, né? Já há bastante tempo aí com os artistas goianos, artistas que vêm de outros estados pra Goiânia. E é uma paixão, assim, eu gosto muito. É prático e ao mesmo tempo muito elegante. Então vamos lá, a gente já tem o nosso modelo aqui, ó, que tá super bem vestido e a mislame vai transformar esse look aqui em um look chique pra um look mais casual? Sim, né? Lembrando que nós chegamos na loja e já estava assim. Olha! Tá aprovado! Tá aprovado, tá muito elegante. E aí, a gente, conversando com ele, eu falei, olha, tá maravilhoso e podemos, partindo dessa base, né, desse look que tá perfeito, mostrar opções mais casuais. Por exemplo, ele pode deixar a camisa por fora, sem o cinto e manter o blazer. Pode ficar, fica legal. Tira a camisa, vamos lá. Tira a camisa. É. Aí. Olha só, pode abrir esse primeiro botão, só pra dar mais uma, né? Aí, olha só, ficou bem mais solto, né, mais casual e continua elegantérrimo. Mais informal? Com certeza. Então, com um look só, nós fizemos aqui três opções de looks. O goiano, o pessoal de fora, o pessoal da região, pode vir pra região da 44, que vai sair daqui bem vestido, usa um pouquinho da criatividade, como você disse, acessórios, uma peça coringa, um jeans coringa. É só botar a criatividade, dá uma voltinha na região da 44, que as festas de fim de ano vai ser daquele jeito, só de arrasar. Com certeza, a 44 é a referência no Brasil todo. E na dúvida, vai no básico. Na dúvida, vai no jeans com uma peça colorida ou com uma peça branca. O simples é sofisticado. E na dúvida, vai no jeans com uma peça colorida ou 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 com uma pe